Então vamos lá, quando eu faço isso, eu tento mostrar pra pessoa que eu quero carinho, que eu tô mandando carinho, então por exemplo, se uma pessoa achar, por exemplo, vou dar um exemplo, mandou uma cantada, eu sou muito assediado, é a verdade, e eu não tenho como negar isso, por quê? Porque criou um estigma depois de uma foto de um nudes que apareceu meio pro lado, enfim, é uma história velha, eu tive que mandar advogado atrás, meu cunhado, meu ex-cunhado entrou pra isso, teve que tirar foto, mandou pra um site de só acesso feminino, que só mulheres entravam, inclusive as meninas tinham senha justamente pra fugir do marido e tudo mais, bom, enfim, acredita em mim, é louco, é louco, mas enfim. Mas esse nude saiu da onde, hein, Sardinha? Esse nude foi de... Uma foto minha, lógico, o que que é isso? Da onde sai, sai, Sardinha? Não é, isso é uma verdade. Tinha uma foto, umas fotos que eu fiz subindo uma escada e com corda, umas fotos pelado, mas foto no artístico. O problema é que tem um... Você foi fazer um álbum? Eu fui fazer um álbum, meu? No artístico. De verdade, de verdade mesmo. Que é legal. É, de verdade. Nada de pinto pra cima, segurando, o Zé Guinardo, nada disso. Não ia fazer uma coisa dele. De bengalão, né? Eu tenho vontade, tenho vontade, mas não faço. G Magazine, é isso? É, G Magazine... Eu acho que o Zé Magazine fica um pouquinho vulgar pra mim. Ah, entendeu. Nada. Porque isso eu adoro. E tem símbolo do mamilo ainda por cima. Olha lá, olha lá. Mas enfim, pensa comigo. Eu tava fazendo umas fotos de no artístico, pra mim, com as coisas de força, fazendo força mesmo, de uma escada. Tinha corda, tinha uma p*** toda, enfim. Só que tem uma das fotos que apareceu lá, o Dito Cujo, e apareceu um... Apareceu ele com... Ele é o GA, é gigante adormecido. Apareceu ele e a sombra dele. Eita, mas coube, Sardin? É. Coube na foto lá? Aí os caras começaram... Aí os caras começaram a me saganhar. Por quê? Porque essa foto vazou. Mas essa foto, primeiro, foi pra um site. Puta, por que que eu tô contando isso? Ah, agora já foi, tio. Estamos ao vivo. Ah, não. Eu acabo me empolgando nessa p***. Cara, os caras descobriram que eu sou aniversariante de novembro. E me colocaram como garoto de novembro. Mentira, velho. Eu juro por Deus. E aí, meu velho, aí eles me colocaram como garoto de novembro e teve uma votação. No final do ano eu ganhei essa p***, essa votação. Por causa... Por causa do tamanho. Porque eu sou um anão de pintura. É bolado demais, então, velho. Meu Deus do céu. Meu pai vai me deserdar. Eu sou um anão de pintura. Também vai me deserdar o quê? Vai dar miséria. Agora eu f***. Mas enfim, os caras pegaram. Aí um... Pegou essa foto. Saiu do negócio. O advogado entrou. Foi realmente uma causa isso, né? Uhum. E nós ganhamos e tal. Foi obrigado a tirar do ar. Justamente porque eu fui. Eu ganhei como campeão do ano. E foi um negócio que... Aí que a foto saiu. Aí ferrou. É, aí ferrou. E tinha uns lances de eu tirar a foto, mas demorar um tempo a sair. Então chegou um monte de filho da m***a e pegou essas fotos. E aí começou a me sacanhar pra tudo quanto é canto. E aí começou a brincadeira. Aí o Bloody Dreamer soube disso. Os outros pessoas também soubem disso. A foto é velha. A foto é velha. Ficou uns... Cara, ficou muito tempo tirada do ar. Mas o processo rolando. Você sabe como é que foi, né? É lógico. Você processa agora. Vai demorar. Mas tirou do ar. Conseguiu tirar. Meu advogado, tu firrasse. Tufi Harsenet. Tomei um beijo. Você conseguiu me tirar do nudes. Mas ele teve que ver bastante a foto, hein? É, ele viu bastante. Viu bastante. Ele me conhece. Conhece bem o anão gigante. É um cunhado que conhece e conhece eu.